Bom dia com a corredora Corredora não, nem comecei Nossa, a nossa A primeira corrida da corredora Né? Corredora Gente, não caia nesse golpe Porque eu acho que a mãe controla o tempo Agora é pouco Eu vou levar o guarda-chuva e olha como tá o dia, gente Quem controla o tempo? Você É ruim Ele deu o guarda-chuva só pra não cair na trollagem, né? Bora, corredora Qual a expectativa da corrida, filha? Primeiro eu vou falar até Eu ofereci alugo de professor e meu pai A Giovanni já correu Ele se matou primeiro no início da corrida Aí no final tava lá Foi assim, ó, no início e no final Aí tá te zoando Giovanni chegou Depois da velhinha, né, filha? Uhum Até a lesma chegou primeiro Oi, Giovanni Faz medo Aí vinha vem correr normal e depois ganha Aí, então partiu Oi Oi Oi, Isabela Aleluia, tchau Tchau Olá, pessoal, tudo bem? Bora pra mais um vídeo E hoje é pra registrar a primeira corrida da nossa bonita Tá todo mundo aqui E na verdade a corrida já começou desde as sete Porque foi a vez do Giovanni Só que alguém acordou? Não E também tava chovendo A ideia era vir todo mundo Mas com a chuva Eu voltei, na verdade Você acordou? Aí agora estamos aqui por enquanto debaixo da proteção Gente, eu não sei nem conseguir dormir Estão animadas? Estava, muito animada mesmo E estamos aguardando o Giovanni que foi estacionar E é isso Daqui a pouco é a primeira corrida da gente E minha mãe esqueceu o meu papelzinho O meu papelzinho Tá no carro Chegamos aqui na prainha Onde já desde sete horas começou as corridas Gente, acabei de achar negócio Que agora eu tô me sentindo roblox Quem joga roblox é aquilo que a gente fala É algum jogo É, o Giovanni tá encantado É... Ah, lembrando que eu tenho um vídeo de canal falando sobre roblox Tá? Ela joga, mas nós temos uma observação Assista lá no canal pra vocês saberem Tá animada pra corrida da Nanai Tá animada? A Nanai vai ganhar? Já conversamos Já expliquei pra ela que o negócio é se divertir Mas é claro que é legal essa emoção E também já conversei que ela pode perder Que tá tudo bem E hoje tá chovendo bastante O que dá uma geral pra vocês É a primeira corrida pra vencer Tudo muito organizado, aparentemente Um luz que realmente tá chovendo A Ana não vai conseguir brincar no barco de todo dia E você vai correr Primeira corrida na chuva ainda, filha Fica em casa Eu nem vou conseguir mais dar tempo pra escolher Vai estar ensopado Chovem? Ah, olha que legal, filha Estamos do ladinho da casa da memória Aqui de Vila Velha Que tem ali, ó O primeiro pontinho Deixa eu vir mais pra cá Que bom de feio Filha, era assim que eram os transportes Ó E ele atravessava, passava pela Glória Ficou lá de garoto, a Ribiri e tal E, se eu não me engano Voltava aqui na praia Essa parte eu realmente não me recordo A praia de Vila Velha foi revitalizada O menino tá se molhando É, mas ali é pra se molhar mesmo, filho Uma hora a gente vem É porque E aí, El É onde? Seu papai tá ali, ó Tá tentando descobrir em qual posição que ele ficou Olha lá, fechando posto Nossa, que bom de feio Gente, cadê? Cadê? Onde ele não colocou Desce com o quarto Caraca E eu falei pra ele começar a procurar lá Estrela Foi bem a primeira corrida Desce com o Daninho, ó Gente, ele foi bem Ele foi o décimo quarto Agora eu tô zoando ele aqui Que é colho Graças a Deus parou de subir Ele foi bem Fez o 24 Ó, Marito Foi bem, hein Décimo quarto A Giovana vai o quê? Terceiro, filho? Não Primeiro Ó Primeiro É, 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 é Ai gente, muito, muita expectativa, a gente está fazendo o máximo esse ano, desde o ano passado seria a Giovanna em exercício, que querendo ou não, filho de apartamento, gente, todo mundo sabe, né, não é a mesma coisa, e a Giovanna estava motivando ela para a corrida Olha que legal, gente, no centro da Nova Praça, Espírito Santo, nasceu aqui, 23 de maio de 1535, inclusive o feriado foi aqui, que foi agora, e aqui, olha, que legal isso aqui, um pouco da representação Bebelas, Giovanna vindo com o papai, estava se alongando, a gente tem bebê na corrida, sério, não dou conta, bebê, menor que a Isabela A chuva parou, o nosso corredor não vai correr debaixo de chuva, porque estava chovendo, né, agora tem um corredor ali que não tem nem dois anos, né, filha Tem dois anos Que bonitinha Tem uma fofinha ali, ó, gente Não deve ter nem dois anos, eu acho, é muito pequenininha É, até de rabo de cavalo A bichinha de rosinha Enquanto a gente está na expectativa para a corrida, a Bebelas, nossa, a Bebelas foi lá no parquinho Ei, gente, quando eu terminar a corrida e tiver muito esclado, eu vou lá embaixo É, você só vai para casa ensopado e tem menos de frio, vai ter que pensar nesse detalhe Porque hoje está frio, hoje não está quente Ai, meu Deus, está indo botar de água na giz Mas isso é bem legal para as crianças, ó Eu não falei, ó, a formidinha rola de roça Bebelas Olha lá, filha, entra ali no portão Vem no parquinho, mamãe e nanói Já aproveita, gente, se inscreve no canal A gente tem muito conteúdo familiar Gente, olha o cabelinho A Isabela já vai sair toda molhada, né? Corta, 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 vai Mãe, madra Vem cá Bora, bora que vai começar, bora, bora Tinha uma entrada aqui, não tem mais Tinha minha amiga emparrada, linda Lindo, filha Bora, bora que vai começar, hein, filha Filha, fica aqui na fila Vem, filha, vem, filha E aí, a gente vai dar um pulo pra vocês também, ó Jojola, pra casa Ó, então eu vou contar Três, dois, um Vamos dar um pulo, olha aí, galera Três, dois, um Mais um Sempre cresci dois anos correndo Ó, vai começar pela corridinha da galera de dois, dois e quatro? É, dois a quatro Dois a quatro Gente, eles vão correr muito Gente, tá agindo os bebês, eles vão correr muito É, pra bebês é uma distância grande Deixa eu ir pra quatro abaixo também Ó, então lá, vão correr até aqui É uma boa distância pra bebê Três, três, bem alto Me ajuda aí, filha Tá, não Tão mal Como você vai torcer? Tá vendo? Eu vou gritar, não, nem Nem Mais uma corrida, gente Agora é de... Ó, ela é Vai, tela Pessoal, pessoal Aquele bichinho do... Ela tá muito animada Agora é o da Gi, gente Sete, oito Agora é o da Gi Sete, oito anos Aquele ali é o fotógrafo Depois a gente tem que ir antes que arruma as fotos Gente, a mãe tem zero maturidade pra corrida Eu tô muito, muito animada, muito empolgada Nossa, pra eu ver se é longe Tá indo lá pra baixo Meu Deus do céu Gente, a gente tá indo muito lá longe Gente, onde que é, gente? Vai largar da barca? Socorro Bom que vai dormir fácil hoje A gente perdeu de vida Sumiu, 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 sumiu Alana, Giovana E das meninas? Quem vai ganhar? Giovana, Giovana Vou confiar em você, hein Vai lá, hein Vamos lá Três Dois Um Já Aí começou lá Vai Começou Vai, vai, vai 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 Vai Você escorregou ainda Você mandou bem Tem empate Hã? Tem empate Filha, você mandou bem Você ainda escorregou ainda Caramba Mandou muito bem Eu e a menina chegamos juntos Pois Se chegar juntinho Você ainda escorregou Se não, você ia ser a primeira Vamos beber uma água Caraca Filha Caramba Morreu muito bem Ela no final Me escorreu Morreu Morreu, filha Vai lá, filha Olha lá Pega o kitzinho, filha Olha, filha Ah, filha Espera a foto ali Arrasou, filha Arrasou, filha Uhul Filha, vamos ver se ele consegue tirar a foto sua Parabéns Praticamente foi o primeiro lugar Praticamente foi o primeiro lugar Praticamente foi o primeiro lugar Você vai dar uma mãozinha, você vai pegar E aí, aquele sorrisão lindo Vai, filha É pra um vídeo, filha Vai, olha pra câmera 3, 2, 1 O que você achou, filha? Eu morri no meio de caminho Oi, filha Todo mundo tava falando de mim Cara, foi a primeira corrida E, filha A gente ainda deu a escorregada Foi muito, muito, muito bem Mesmo escorregando Aí, quando eu escorreguei Eu fiz assim, ó Eu levantei E eu ainda consegui chegar junto com a menina Porque ela tava travando Calma Você tava focada E você deu gás de início? Oi E assim Eu babo Babo real Eu fico tão feliz Tudo que elas querem Tudo que pode Dentro do nosso alcance A gente incentiva Porque eu penso que todas as crianças Todos nasceram com propósito no chamado E cabe aos pais Ser os primeiros a incentivar A apoiar Seja o que for que eles quiserem fazer Então Eu babo real Eu curto real Conversei muito com ela antes Oi Conversei muito com ela Ainda que ela não ganhasse Eu incentivei Mas, cara Ela ganhou Ela ganhou Eu fui em primeiro lugar Ah, olha a Bebela Que legal, filha Oi Oi Isso Me deixa muito orgulhosa Dessa maravilhosa Eu fui em primeiro lugar Não com a menina Ela e mais uma menina Foram juntos Então, gente É que eu sempre tive essa percepção De que Antes de ter filho Nós tínhamos um caminho muito longo A ser feito Construindo tudo junto Com o Giovanni Fomos estudar Fazer faculdade Comprar casa Tudo junto Hoje em dia Hoje em dia A gente já Parte desse caminho Já está feito E a intenção É que os nossos filhos Sigam, sabe Não tenham que iniciar Esse caminho E que eles vão O mais longe possível Que eles alcancem O projeto Que Deus tem Na vida deles Esse é o nosso papel Sabe Então Eu acho que a vida é isso A vida é É É uma construção De um caminho E alguns Precisam Iniciar Essa estrada Esse caminho Outros conseguem Dar continuidade Porque os seus pais Já fizeram isso Então Eu estou naquela Que nós Eu e meu esposo Precisamos Foi necessário Iniciar o caminho Iniciar mesmo E as meninas Graças a Deus Elas vão dar Continuidade A esse caminho E é isso É sobre isso Gente Que orgulho Olha onde essa pequena Quer ir Vamos lá Segula Segula Foça Filha Foça Foça Filha Foça Foça Muito bem Foi na mão Você foi na mão A mão tem que colocar A mãozinha Aê Muito bem Filha Deixa a mãe tirar Essa blusa E aproveitando Que estamos aqui Na prainha Nós vamos agora Andar Esqueci o nome agora Barca Gente Nossa De um branco Enfim Tem um aquaviário Que foi reaberto Há pouco tempo Daqui da prainha Vai pra Vitória E a gente queria fazer Isso a tempo Mas enfim Vai empurrando Vai empurrando Vamos fazer isso agora Então partiu Vou deixar pro próximo vídeo Então até o nosso próximo vídeo E tchau